E sempre na mesma posição, William? Você chegou a mudar de posição, como é que foi? A gente gosta de estar sempre em contato com a bola, né? As jogadoras assim, do meio pra frente, então eu fazia meio que uma bagunça, né? Caia pro meio, ia pra direita, ia pra esquerda. Aqui eu tenho três partes agora pra brincar contigo. São 12 perguntas, você vai sortear 6. Depois eu vou colocar 12 nomes pra também escolher 6 pra ver se você passa ou chuta pro gol. E no final você vai ter 12... Por que 12? Cadê a minha camisa, pô? Cadê a minha camisa? Então a gente vai começar brincando aqui, são 12 perguntas que tem, você não vai saber, você vai sortear aqui e vai responder. Fechado. Pode ser ou não? Claro, claro. Vamos pra brincadeira ou não? Bora, bora, bora. Bora? Então você vai puxar a pergunta aqui. Tomara que tenha alguma polêmica, né cara? Você não faz polêmica nenhuma. Deixa eu perguntar. Ah, vai, vai, vai. Quem foi seu maior ídolo na época do Corinthians? Marcelinho Carioca ou Ricardinho ou algum outro que fuja desses? Marcelinho Carioca. Eu era o cara da época, da minha geração, quando eu tava crescendo ali, era... Marcelinho é o ídolo até hoje no Corinthians, né? Sempre foi, então eu gostava de ver... Pelo tempo de clube também. De ver ele batendo na bola, batendo as faltas. Nunca vi igual. E realmente ele batia de um jeito que o goleiro ia de um lado e a bola do outro. Só ele. Só ele batia daquele jeito. Então é ele. Respondida a primeira. Vamos pra segunda, agora eu vou puxar. Puxa aí, puxa aí. Sem polêmica, sem polêmica. O homem não faz polêmica, velho. Se um dia você pensasse em voltar pro Brasil, você jogaria em algum outro time sem ser o Corinthians? Dependeria do profissional ou não? Sua vontade, se você um dia voltasse pro Brasil, seria o Corinthians? Eu sou profissional. Claro. Você também sabe como é a nossa vida. É claro que eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians e é especial, vivi muito tempo lá. Tenho amigos até hoje. Assim, a primeira opção, se eu voltaria ao Brasil, era o Corinthians. Mas claro que o Corinthians chegar, eu não quero você, então tem que procurar outro time, né? Respondido. É isso. Cara, vem cá pegar uma aqui, cara. É, capricha aqui, ó. Menteado vai participar também. Pega uma aí. Sem polêmica, hein? Valeu. Agora vaza. Qual o título mais importante da sua carreira? Eu tive o privilégio, graças a Deus, de conquistar alguns títulos. Eu acho que esse último, com a seleção brasileira, Copa América, eu acho que é o mais importante, assim, da minha carreira até hoje. Conquistei títulos na Ucrânia, conquistei com o Chelsea também, títulos importantes. Eu acho que conquistar um título com a camisa do seu país, né, seleção brasileira, dentro do seu país, uma Copa América, enfim, representa muito, né? Sim. E foi meu primeiro com a camisa da seleção, então realmente, acho que esse é o mais importante. E pro clube? Premier League, eu acho. Infelizmente eu não tava ainda no Chelsea, quando o Chelsea conquistou a Champions League. Tivemos agora, por último agora, a Europa League, mas eu acho que a Premier League é um título importante também. Vamos lá pra mais uma. Aqui já mexe com rivalidade. Sim. Você como jogador do Chelsea, é mais prazeroso, pra você ou internamente pro clube, ganhar do Arsenal, do Manchester United, do Liverpool, do Manchester City ou do Tottenham? Qual que é a maior rivalidade, qual que é o maior prazer? Todos, né? Todos? Todos são... Tem nenhum assim. Mas eu acho que o Tottenham é um time que tem uma rivalidade... Muito local. É um local e diferenciado assim, pelo fato, não sei se todos sabem, mas quando eu fui pra Londres, saí do Anze, né? Pra ir negociar em Londres, um dos clubes era o Tottenham. Tava quase praticamente tudo certo e no final acabei pro Chelsea. Então criou essa atmosfera, sabe? E sempre quando tem um jogo contra o Tottenham é sempre aquela rivalidade muito grande. Então, claro que todos esses jogos eu me sinto aquela vontade de fazer gol, mas... Cria um ambiente diferente. Cria um ambiente diferente, mas realmente contra o Tottenham tem uma pitadinha a mais. Filho, vem cá. Vem cá pegar um. Aproveitar a molecada aqui, ó. Só o Ian. As outras gravações não vem não. Quer fazer a pergunta? Vai. Como foi sua noite e os dias seguintes são o 7 a 1? Como foi sua noite e o dia seguinte após o 7 a 1? O 7 a 1 tá na vida de vocês pra sempre. Tá, tá. Com certeza. E vem mais um chato aqui falar disso. Foi realmente difícil. Uma das piores que eu já tive. E mesmo depois que acabou a Copa do Mundo, a gente ainda fica com um trauma, fica realmente aquele machucado, né? Que às vezes parece que não vai ficar, não vai cicatrizar. Mas graças a Deus hoje já tá cicatrizado. Mas a marca ainda fica, né? A marca fica. A marca fica, mas a gente procura esquecer e seguir em frente. Como a gente fala, né? Foi um jogo, uma situação histórica que nunca mais vai acontecer. Infelizmente foi com o Brasil dentro do Brasil. Verdade. É a última, né? Essa aqui eu puxo. Qual treinador você mandaria pra Lua? Mentira. Não tem essa não. Mentira. Eu já tinha resposta na ponta da língua. O Barcelona é um dos grandes clubes do mundo, né? Ah, você tinha resposta? Não, não, não. Mentira. Pera aí, eu volto. Eu invento aqui. Você ainda sonha em jogar no Barcelona? Você é bem resolvido com isso? Como é que é essa situação? A gente sabe que, pô, Barcelona, Real Madrid, eu acho que, claro que você joga num dos grandes cinco maiores clubes do mundo. Mas tem alguma coisa em relação a isso? É bem resolvido? Se for bem, se não for bem também? Estou bem, bem resolvido quanto a isso. É claro que quem não quer jogar no Barcelona, né? Toda criança, todo jogador que sonha em jogar na Europa, sonha em se tornar um jogador profissional, quer jogar no Barcelona, Real Madrid, Chelsea também, enfim, outros clubes. Eu já tive propostas do Barcelona e o Chelsea também não quis negociar, não me liberou, mas eu também sou bem resolvido quanto a isso, sou feliz no meu clube, né? Gosto do lugar onde eu moro. São vários fatores também que me ajudam a ficar no Chelsea e a ficar morando em Londres, pelo caso da família também, gostar, já estou bem estabilizado. Seis anos. Estabilizado, também já vou fazer 31 anos, me sinto bem tranquilo quanto a isso. E qual treinador que você mandaria para a Lua? Tem que colocar o pi aí quando eu falar. Não criando polêmica, mas foi um treinador que foi difícil o dia a dia com ele, enfim, por coisas que eu já passei e aí é uma história que foi verdade, né? A gente foi campeão da FA Cup, depois do título eu já tinha que sair para o Brasil, já queria vir para o Brasil, nem comemorei muito o título, entrei faltando 5 minutos, já fui para o aeroporto, a família já estava no aeroporto, peguei o avião tranquilo. Cheguei no Brasil, liguei o telefone, aí o fotógrafo do Chelsea manda as fotos, né? Aí as fotos aqui, eu falei, ah beleza, vou começar a postar aqui. Comecei a postar, só que chegou uma foto que está o capitão levantando o troféu, está todo mundo aí comemorando o time todo. E o treinador estava na foto também, já estava gasgado. Eu falei, se ele ficar eu não vou voltar para o Chelsea. Fui, postei, coloquei um monte de troféu na frente dele assim e soltei a foto. Deu 5 minutos, estava em todos os lugares. Então seria esse. Seria esse. E ele saiu. Ele saiu, graças a Deus. Melhor você. Bom William, vamos para a segunda parte, chama passa a bola ou chuta para o gol. Beleza. Certo? Tinha um nome aqui que eu ia falar, mas você já falou, então... Quero treinador, mas deixa quieto. Já substituí. Zé Augusto, treinador da base do Corinthians. Você passa a bola ou chuta para o gol? Passar a bola é bom? Passar a bola, passa a bola. Por que? Um grande treinador. Na minha formação foi muito importante para mim. Fundamental. Fundamental. Para treinar jogadores que estão em formação, nunca vi igual. Então foi o melhor treinador que eu tive. Boa Zé Augusto, conheci ele quando eu estive lá. Número 2. Miritino Chesco. Passar a bola. Apesar que eu queria chutar para o gol, mas vou passar a bola. Mas ele, apesar de todas as dificuldades assim, de trabalhar com ele, mas é um cara que ajudou bastante também na... Quando eu cheguei na Europa ali no Shakhtar, nessa adaptação. Um cara que também gostava muito de brasileiros. Então eu tenho um respeito muito grande por ele. Foi um cara que, independente de qualquer coisa, ajudou muito ali nessa adaptação minha no Shakhtar. Lampard. Passar a bola toda hora. Além de ídolo, um grande homem. Foi um grande jogador, uma grande pessoa. Um cara fantástico. E agora vou ter o privilégio de trabalhar com ele como treinador. Sem dúvida vai dar certo. Porque quando você chega em um grande lugar, né William, você sempre tem aquelas referências, né? E o jeito que essa referência te recebe faz muita diferença. Sem dúvida. E eu quando cheguei no Chelsea, ele, Lampard, John Terry, Peter Cech, Ashley Cole. Abriram braços. Os caras que eu só vi no videogame, na televisão. Às vezes você chega meio com receio, né? Do que vai acontecer. E os caras abriram o braço, me trataram super bem, com carinho muito grande. Você ganha dois anos ali, né? Aí a confiança vai lá em cima. Que bom saber disso, que eu acho que o Lampard e esses caras são referências para todas as gerações, né? Sem dúvida. Como você falou, o cara do videogame. E é importante escutar isso como pessoa também. Sem dúvida. O azar. A sua bola. O cara fora do normal assim, fora do comum, como pessoa, uma humildade muito grande. Uma grande pessoa, um grande homem, um pai de família. E como jogador, um fenômeno. Eu passei seis anos com ele e quando ele queria decidir jogos, sozinho ele decidiu os jogos para nós. Muito acima, né? Muito acima da média. E desejo o melhor para ele. Davi Luiz. Chuto para o gol. Brincadeira. Quase acabar a amizade. Brincadeira. Passa a bola, passa a bola. Um grande amigo. Conheço o Davi desde os oito anos de idade. O cara que... Desde os oito? Desde os oito. Jogamos juntos na Escolinha. Era do Marcelinho, depois se tornou Escolinha César Sampaio. Jogamos juntos ali e desde os oito. História de vida. História de vida. Um grande amigo que eu tenho no futebol. Uma grande pessoa, com um coração enorme. E além de ser um grande jogador também, gosto muito dele. Ele vai jantar com mais lá em Londres? Com certeza. Vamos fechar. Gosto da resenha. Então também passa a bola. Se ele pagar, eu passo a bola. Jadson. Passa a bola também. Um grande amigo também que eu conquistei dentro do futebol. Quando eu cheguei na Ucrânia, foi um cara que me ajudou muito. Nos reunimos muitas vezes na casa dele. Eu junto com a minha família. E ele com a família dele também. É um grande amigo que eu tenho. Um grande irmão mesmo. Foi meu padrinho de casamento também. Então é um cara que eu passo a bola também. É que a gente está pegando um cara que é de um caráter ímpar. Que não tem polêmica. Porque ele podia não passar a bola e ele já falou. Então possivelmente vai passar a bola para todo mundo. Neymar. Passa a bola também. Muitas pessoas não conhecem o Neymar. Só conhecem ele pela televisão. E não sabem do coração dele. Da pessoa que ele é. Realmente é um cara de um coração enorme. As pessoas confundem um profissional, uma pessoa. Eu acho assim. Eu até dei uma entrevista esses dias falando o seguinte. Quando ele erra, todo mundo desce a pancada. Mas ele tem a percepção que ele errou. Com certeza. Então já tem ele internamente. Aí tem mais o mundo inteiro falando do cara. Então hoje ele está com 27 anos. Mas ele carregar esse fardo desde os 16, 17, 18. Sem dúvida. Não é fácil. E eu também coloco o que você está falando. De conhecer a pessoa do Neymar, o coração do Neymar. O quanto que ele ajuda. Do lado profissional. Quando ele acerta o que ele erra. Eu acho que é um problema dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Totalmente pessoal dele. E quando ele erra, a pancada é muito maior. Quando ele acerta, passa batido. Passa batido. Poucas pessoas falam. E quando ele erra, a pancada é muito grande. É um ser humano, né? Infelizmente. Sem dúvida. Então o Neymar eu passo para você, você passa para ele e faz o gol. Com certeza. Tite. Passa a bola também. Tite é... Um agregador, um gestor. Um gestor. Um cara de uma lealdade incrível. Um ser humano incrível. Tem um respeito muito grande pelos jogadores. Pela pessoa, pelos atletas. Enfim, é um cara excepcional também. Uma pessoa excepcional e profissional. Uma pessoa excepcional. Felipão. Passa a bola também. Gosto muito do Felipão. Um cara que quando eu cheguei no Chelsea me levou para a seleção brasileira. Eu já tinha tido uma oportunidade com o Mano em 2011, se não me engano. Uma oportunidade. Depois teve um buraco. Depois tive esse tempo todo sem ir. Em 2013 o Felipão me levou. Te firmou. A seleção me firmou, né? Te firmou. E aí eu sempre me tratando com carinho. Uma grande pessoa também. Um grande homem. Sem dúvida nenhuma. John Terry. Passa a bola também. Um cara também excepcional. Foi um grande jogador. Um dos maiores zagueiros do futebol mundial. Um grande homem também. Me acolheu super bem. Também te ajudou. Assim como o Lampa. Até hoje eu falo com ele. Mando uma mensagem. Um cara também sempre me tratou com muito respeito e carinho. Então passa a bola. Show de bola. O cara passou a bola pra todo mundo, velho. Não tem jeito. William, a última parte. São 12 perguntas. Você vai ter 12 segundos pra responder. Então você vai ter 6 perguntas. Você vai falar, Falcão, a 3? A 2? Então das 12 você vai falar o número. Eu vou falar a pergunta e você tem 12 segundos pra responder. Fechou? Beleza. Então de 1 a 12. Fala um número aí. 5. Qual foi a escalação do Chelsea na final da Liga Europa da última temporada? Vai! Kepa, Periqueta, Davi Luiz, Christensen, Emerson, Jorginho. Caramba. Kovacic, Kanté, Hazard, Girú, Pedro. 11 segundos. Bom, primeira pergunta, ele acertou. 100% dentro do tempo. Tá ok. Fala uma de 1 a 12. 7. 7. Fale 7 palavras em russo em 12 segundos. Da, niet, privet, kagdila, harasho, spasiva, doce dania. Aí garoto. Depois você me descobre aí o que que é que eu não sei nada. Mais uma, vai. De 1 a 12. 9. 9. Nomeie 10 brasileiros que você jogou em clubes. Amém, 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 amém. Em clubes? Em clubes. Desde o goleiro, pode ser qualquer um. Qualquer um. 12 segundos. Davi Luiz, Kennedy, Fernandinho, Jadson, Luiz Adriano, Brandão, Ilcinho, Alan Patrick, Alex Teixeira e Douglas Costa. 10. Ai, cara. 13 segundos, né? 12 e pouquinho, 12 e pouquinho. É. Valeu, valeu. De 1 a 12. 12. 12. Aí garoto. Teu número. Nossa. Fale o nome de 7 times ingleses, mas não vale os grandes. Vai! Burley, Everton, Watford, Aston Villa. Nossa, deu branco, velho. Dez, onze, doze. Deu branco, deu branco, deu branco, deu branco. Vamos pra quinta. Vai. Dois. Dois. Ah, isso é mole pra ele. Fale 7 ídolos do Chelsea. Vai! Peter Cech, Lampa, John Terry, Drogba, Ashley Cole, NCN, Eden Hazard. Essa daí até eu acertava. Eu ia colocar eu, mas não quis não. Se fosse eu, eu ia colocar você. A última pra saideira com esse... Já aproveitando, gente, antes de acabar, não esqueça do projeto do William, que vai lançar... Curso online, William. Curso online. Não esqueça de se inscrever no canal do William. Esse cara merece demais. Obrigado. Pelo jogador, pela pessoa. E no meu, já dá o sininho, já compartilha com os amigos. Não é sempre que eu vou ter o William aqui. A próxima, vamos fazer um desafio, William? Vamos fazer em Londres, em Londres. Espero você lá. Promessa? Em Londres. Eu vou pra lá então, hein? Fechado. Setembro? Setembro. Tem lugar lá? Você vai pra garotel? Claro. Vamos pra última pergunta? Bora. Então fechou. Posso escolher? Pode escolher. Vou escolher a última então. Fale o nome de cinco jogadores de futsal. Vai. Falcão, 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 Falcão. Nossa senhora. Começa de novo. Ai, meu parceiro, pô. Já. Falcão, Manoel Tobias, Lenízio, Carioca, Wander Carioca e Neto. Aí, garotas. Isso. Gente. Valeu. Mais um vídeo do canal mais que especial. Feliz demais, William. Foi um prazer. Obrigado, viu? Alegria imensa ser seu amigo, ter sua amizade, ser seu fã e você também recisla. Também sou muito seu fã. Então, gente, não esquece de se inscrever aí. Esse vídeo merece no mínimo 50 mil likes. Valeu. Até o próximo. Fui. Valeu. Tchau.